O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter um incêndio em uma residência no bairro Industrial na Avenida Salvador. Populares informaram que a casa é frequentada por usuários de droga e estava praticamente abandonada. Apesar do fogo ter consumido parte da casa, o Corpo de Bombeiros agiu rápido e conseguiu conter as chamas. Rapidamente chegamos até o local, foi deparado com a residência em chamas e de imediato começou o combate e grande parte da estrutura da residência ficou intacta. A suspeita é que o incêndio tenha sido criminoso. Na casa não havia móveis, apenas algumas peças de roupas.